Olá, eu sou o Wilson Falco, sou aluno do quarto ano da Faculdade de Medicina de Catanduva, Fomeca, e hoje eu estou no último dia de evento, a terceira conferência de produtos naturais e saúde humana. Esse é um evento internacional que aconteceu aqui, e assim, foi uma oportunidade incrível de fazer network com quem está à frente de pesquisas nessa área, fazer network com palestrantes internacionais, palestrantes nacionais de renome, e também se conectar com outros alunos, tanto na instituição como de fora. Foi um evento excepcional, uma organização excepcional, tanto em estrutura, como os temas, como todo o planejamento. Tenho certeza que foi uma oportunidade incrível para a gente como aluno, e certamente foi um evento que coloca a instituição entre outras instituições que têm esse perfil científico, esse perfil de promoção de ciência e também promoção de ensino. Bom, então, para quem não é da instituição, para quem não conhece a instituição, entra no site, dá uma olhada. Eu já fui vestibulando, e posso garantir para vocês que é uma instituição tradicional, uma instituição que com certeza vale a pena conhecer e prestar o vestibular. Então, deixo aí a indicação para vocês, conheçam mais a instituição. Obrigado. 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 Obrigado.